Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós hoje celebramos a festa de São Lucas evangelista e o evangelho que nos é apresentado é exatamente o evangelho de Jesus que envia os 72 discípulos, narrado pelo mesmo São Lucas. Qual é a mensagem que a vida de São Lucas tem para nós? Veja, em primeiro lugar, nós temos que nos recordar que São Lucas não é um dos Doze Apóstolos, mas ele é, para usar a linguagem do Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, é um desses varões apostólicos, ou seja, um homem que seguiu de perto os Apóstolos e que, por isto, tornou-se agiógrafo, ou seja, um desses escritores sagrados que, inspirados por Deus, escreveram a Sagrada Escritura. Nós devemos a São Lucas a autoria de dois livros do Novo Testamento, o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, mas a tradição associou São Lucas à Virgem Maria. Interessante nós notarmos isso porque isso corresponde muito claramente àquilo que é o Evangelho de Lucas. São Lucas, ele nos diz a própria Sagrada Escritura, foi um médico que acompanhou São Paulo nas suas viagens apostólicas, durante a segunda viagem apostólica, narrada lá pelos Atos dos Apóstolos, lá pelas tantas, São Lucas começa a narrar as coisas dizendo, nós fizemos, nós fizemos, quer dizer, que ele estava na comitiva e que esteve com São Paulo até a sua morte. Nós podemos dizer que o Evangelho de São Lucas é o Evangelho, digamos assim, de São Paulo, ou seja, ligado ao Apóstolo São Paulo, São Lucas narra a vida de Jesus, mas existem coisas no Evangelho de Lucas que ele não pode ter ouvido de São Paulo, que são coisas íntimas da infância de Cristo, narrados, narradas a partir da perspectiva da Virgem Maria. Todo o Evangelho da Infância, ou seja, os primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, são narrados a partir da perspectiva da Virgem Santíssima, assim como o Evangelho da Infância de São Mateus é narrado a partir da perspectiva de São José. Então, várias vezes São Lucas repete que Maria guardava estas coisas no seu coração e as meditava. Eis aí, quem teve acesso a este coração? Quem foi que pôde entrar na intimidade do coração da Virgem Maria para poder narrar e escrever essas palavras, se não alguém que tenha estado com ela? Nos primeiros versículos do Evangelho de São Lucas, ele então revela o segredo. Escrevendo ao nobre Teófilo, ele diz que outras pessoas tentaram escrever as coisas, a vida, o Evangelho de Jesus, mas que ele fez uma profunda investigação indo às fontes diretas, eis aí, poderíamos dizer em linguagem moderna que ele foi às fontes primárias, se é assim, não é à toa que a Igreja, a Igreja, na sua tradição, chamou São Lucas de o pintor da Virgem Maria. Existem vários ícones espalhados pelo mundo que teriam a suposta autoria de São Lucas, que ele teria pintado aquela imagem da Virgem Maria. Nós não temos muita certeza se São Lucas pintou esses ícones, mas o que nós temos certeza é que no seu Evangelho, ele pintou um ícone belíssimo, naquele texto, na narrativa do Evangelho segundo Lucas e no início dos Atos Apóstolos, ele pinta a imagem da Virgem Maria como nenhum outro evangelista, como nenhum outro agiógrafo. De fato, São Lucas é o pintor, o iconógrafo da Virgem Maria, porque mais do que com o pincel, com a sua pena da narrativa, ele nos faz entrar na intimidade da Virgem Santíssima. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.